Vamos, ministro, então, a Lagoas conversar com a Rádio Gazeta 1260M de Maceió, Rogério Costa, bom dia. Bom dia, bom dia a todos da rede, bom dia, Cátia, bom dia, ministro. De que forma, é a nossa pergunta, o governo pode avançar na redução da miséria no campo, efetivando uma ação mais forte na regularização fundiária rural? Seria preciso uma espécie de mutirão para iniciar uma redução dos aproximadamente 1 milhão de agricultores que não têm ainda os seus títulos de propriedade? Faltou contemplar esse segmento de forma mais efetiva na estratégia do programa Brasil Sem Miséria que chega ao campo para que esses agricultores possam receber todos os benefícios do programa? Bom dia, Rogério, bom dia a toda audiência da Gazeta e todos os ouvintes de Maceió e de região. E, Rogério, o Brasil Sem Miséria é um programa mais arrojado programa da história do governo brasileiro, lançado pela presidenta Dilma, coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, e no rural ele tem como estratégia a inclusão produtiva. Os outros programas do governo federal têm continuidade e se combinam com ele. A regularização fundiária que é feita pelo governo federal em parceria com estados, através de vários órgãos, inclusive do MDA, do INCRA, é uma prioridade nacional, na Amazônia Legal, no bioma Caatinga, em outros biomas brasileiros. Nós estamos buscando mais efetividade para esse programa, nós temos parcerias com os governos estaduais, a Secretaria Nacional de Reordenamento Agrário do MDA, em parceria com o INCRA, tem um conjunto de ações em curso, inclusive em Alagoas, mas o Brasil Sem Miséria tem como foco a inclusão produtiva das famílias na faixa da extrema pobreza, com assistência técnica, fomento, apoio à organização para o beneficiamento e a comercialização dos produtos produzidos por essas famílias. E essa comercialização tem como foco o mercado institucional, a venda através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, para as prefeituras, que tem a obrigação de comercializar o mínimo de 30% dos seus produtos adquiridos da agricultura familiar, e através do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, aquisição de alimentos feita pela CONAB, com recursos do MDA e do MDS. Então, o Brasil Sem Miséria tem uma estratégia muito consistente, já está em curso, já está chegando na casa de muitas famílias, mas a regularização fundiária é um programa em paralelo, que se combina, que nós vamos intensificar, mas que o Brasil Sem Miséria tem seus resultados, digamos assim, autônomos em relação à regularização fundiária, Rogério. Rogério Costa, da Rádio Gazeta 1260M, de Maceió, em Alagoas. Você tem outra pergunta? Sim, temos outra pergunta, e essa pergunta emana exatamente dos movimentos sociais. Nós consultamos os movimentos sociais aqui em Alagoas e escolhemos uma pergunta, que vem do Carlos Lima, que é o representante da Comissão Pastoral da Terra aqui de Alagoas. Ele narra o seguinte, as famílias assentadas em Alagoas vivem, na sua maioria, de forma precária. Falta água potável, energia adequada para uma área de produção e as estradas são de barro. No período das chuvas, as famílias ficam isoladas. Ele pergunta objetivamente. O governo, esse ano, ainda não assentou uma família. O governo tem uma prioridade? Assentar as famílias acampadas ou criar condições para as famílias assentadas viverem com dignidade, ministro? Olha, primeiro é importante ressaltar que o governo federal, nesse primeiro ano do mandato da presidenta Dilma, apesar de toda a crise internacional e das medidas tomadas no Brasil para a contenção da inflação e para evitar que o Brasil seja contaminado pela crise internacional, todos sabem que houve um contingenciamento orçamentário de 26%. Entretanto, a rubrica de obtenção de terra pelo INCRA não foi contingenciado. E a presidenta Dilma, ainda no primeiro semestre, autorizou o pagamento de todos os 530 milhões de reais para a obtenção de terra. Então, não é fato que não haja assentamento no governo da presidenta Dilma. Além disso, apesar do recrudescimento da crise internacional e da perseverança do governo brasileiro e da sociedade brasileira no combate à inflação, a presidenta Dilma enviou ao Congresso Nacional a solicitação de suplementação orçamentária de 400 milhões de reais para a reforma agrária. Então, assim que o Congresso Nacional aprovar essa suplementação, nós atingiremos, na rubrica Reforma Agrária, 930 milhões de reais no primeiro ano da presidenta Dilma, do mandato da presidenta Dilma. Então, o fato é que a presidenta Dilma, Kátia e todos os ouvintes, está priorizando a reforma agrária, apesar desse contexto adverso do primeiro ano. Além disso, liberou todo o orçamento da assistência técnica, liberou orçamento para intervenção em estradas. Entretanto, o fato é que a manutenção, por exemplo, de estradas vicinais é uma realidade dura para todo o Brasil. Mesmo as estradas vicinais que não estão em assentamentos são de difícil manutenção, sendo elas responsabilidade institucional dos municípios. No que diz respeito à água, o convívio com a seca no semiárido brasileiro é uma estratégia que nós estamos desenvolvendo. Precisamos avançar, não apenas nos assentamentos, mas também junto a todos os agricultores familiares. No programa Brasil Sem Miséria, uma das estratégias fundamentais, inclusive tendo como público-alvo assentadas e assentados, é o acesso à água através do programa Água para Todos, que tem sintonia com o Brasil Sem Miséria. Então, nossa expectativa, Carlos Lima e todos os ouvintes, é que nós vamos intensificar, é uma prioridade a política de reforma agrária, porque os assentados e assentadas constituem parte importante desse segmento que é o segmento da agricultura familiar, que é quem produz alimentos para a mesa de brasileiros e brasileiras.